Pode subir, pode podcast, do Papai Joel com Adri Santos. Fala galera, fala papai, mais uma semana. Papai tá on? On, 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 muito on. Semana dificílima, cara, difícil, difícil, com os times carioca, sobre todos os aspectos, mas vamos lá. Vamos lá, gente, quem não ouviu aí os podcasts semana passada, papai tá com tudo, hein? Mas vamos lá, papai, estamos começando mais uma semana e nesta segunda tem jogo do Flamengo contra o Goiás, em Goiânia. Papai Joel, qual é a sua expectativa para esse jogo, uma vez que Rogério Cine entra pressionado? Você acha que ele segue no cargo caso o Flamengo vença? Olha, o jogo é difícil. O Goiás teve alguns resultados surpreendentes agora no final, trocaram de treinador. E ele conseguiu sair lá das últimas colocações também. Todo jogo fora de casa é difícil, principalmente nesse momento que o Flamengo tá passando. Momento de incerteza, o Flamengo vem de duas derrotas. Duas derrotas, dois vacilos danados, porque se tivesse ganho, tava brigando pelo título. Agora eu tenho que ser sincero, galera do Vendão, eu tenho que ser sincero. Tá difícil pela tabela, pelos jogos de dificuldade. Vai pegar equipes chatas que o Flamengo não gosta de jogar. Vou dar um exemplo. Vai ter que pegar o Atlético Paranaense lá. O Flamengo detesta aquele campo. É horror, tem terror. Vai pegar o São Paulo, que vem de duas derrotas com o São Paulo. Quer dizer, o Flamengo tem que tomar jeito, sei lá, vai ter que fazer alguma coisa. Se o Rogério continua no cargo ou não, eu não sei. Depende dos dirigentes lá, que já afirmaram que vai com o Rogério até o final. Eu quero dizer uma coisa, que eu vou deixar gravado, que muita gente vai pular. Quem é dono do Flamengo é a torcida do Flamengo. Quem é dono do Flamengo é o manto sagrado. Presta atenção. Estão dando muitas declarações aí, entendeu? Pra tentar confortar a torcida do Flamengo, o ídolo de encontro, essas coisas todas. Isso não é assim, cara. O futebol é muito simples. Não adianta ficar achando conversa afiada, que vai fazer, que vai acontecer, que é isso, que é aquilo, que está mantido, que não está mantido. Não. Ele vai continuar mantido até a hora da torcida do Flamengo não se revoltar. Porque são mais de 50 milhões de fanáticos torcedores. Imagina 50 milhões, Rogério. Não é assim. Não, vai continuar porque eu quero. Mas não é assim. Não é assim. Em todos os cargos, entendeu? Você tem que ter cuidado no momento que você vai falar pras pessoas que vão te ouvir. Por isso que eu estou tocando nesse caso. Agora, o jogo é perigoso. O Flamengo tem que abrir o olho. Não é pra querer ser campeão brasileiro, não, hein? Se bobear, não vai entrar nem na Libertadores. A chave do Flamengo é um jogo que vai pegar os caras lá de trás, já terminaram. Agora vai pegar só a nevo, emburrada aí igual o Flamengo. Abre o teu olho pra depois dizer que eu não avisei, porque eu aviso as coisas e as pessoas ficam resmulgando por debaixo do pano que eu estou sabendo. Não tem nada disso, meu irmão. Aqui a gente fala a verdade do nosso compromisso com as pessoas que estão conectadas com a gente, que estão seguindo a gente e estão ouvindo o que estão falando. Aqui a gente não volta atrás, porque quando nós vamos passar pro nosso público uma notícia, essa notícia é uma notícia verdadeira e nós fazemos uma avaliação de tudo que nós estamos falando e comentando. Aqui é assim. Por isso que eu falo. Vem com a gente sempre. A verdade vai estar aqui em primeiro lugar. Manda brada, que hoje eu estou danada. Hoje, semana passada, sempre. E isso é verdade, hein, gente? Aqui a gente não volta atrás, não. Papai Joel falou, vai tudo na íntegra. Joel, na semana passada, o atacante Gabigol falou sobre a insatisfação de estar no banco de reservas. E aí nós lhe perguntamos, como administrar essa situação como um ídolo do clube? Mas ninguém gosta de ficar na reserva. Não precisa vir a público falar. Não precisa. A instituição, em primeiro lugar, quando se assina um contrato, o contrato está lá, eu estou assinando um compromisso com o Flamengo durante dois ou três anos. Não diz lá que você vai ter que ser titular ou reserva. Não diz. Quem vai decidir é o clube, é o treinador, daquilo que é melhor para o clube. Por isso que eu estou completando a resposta que eu já dei anteriormente. Só quem pode reclamar é o torcedor, meu amigo. O torcedor reclama mesmo, porque ele é que paga, ele é que vai lá, ele é que sacrifica. Negócio de ir a público para falar, ah, ele não vai ficar na reserva, eu estou magoado. Não existe isso para jogador de futebol. O Flamengo paga muito bem o Gabigol ou qualquer outro jogador que está no seu plantel para ele cumprir com as ordens que vêm dentro do clube, com a disciplina que fala o clube. Você já viu no exterior? Eu dou exemplo, porque aqui no Brasil, entendeu? Que é essa confusão danada que a gente está vendo aí, as pessoas têm mania de ficar se debatendo com algumas coisas que não têm isso. Está insatisfeito? Trabalha mais, procure mais. Todo mundo sabe que ele é um ídolo. Todo mundo sabe que o Flamengo foi lá, entendeu? E está bancando ele muito bem, está bancando bem mesmo, essa que é a verdade. Entendeu? Agora não tem essa de ficar, ah, eu não, eu não gosto de ficar na reserva, porque o Gabi, ídolo, não reclama, meu irmão. Você vai lá e faça a tua parte. Se eu fizer a tua parte, claro que a torcida vai bater palma para você. Entendeu? Você chegou a um ponto no Flamengo, que o Flamengo foi lá fora, renovou tudo aquilo que tinha compromissado e você está passando uma fase maravilhosa no Flamengo. Então, calma, meu irmão, calma. Devagar, devagar com a dor que o Santo é de barro. Não quer matar imagem para o público, não. Não quer matar imagem para nós. Quem está falando aqui é um cara que dá a opinião certa, correta, firme, porque ele tem 50 anos andando dentro disso. Eu já vi craques e craques, cara. Craques e craques. E nunca vi craques ficar resmungando muito, não. Mas na cara, mete o gol para todo mundo que a gente vai ficar feliz. Está certo. Papai, ele também mencionou que acredita no título brasileiro. Você ainda acredita, papai? O Flamengo vai ter que ralar muito, cara. Porque ele perdeu dois jogos. Quer dizer, no momento, não era para ter perdido. Até porque, até porque, os adversários lá de cima estavam dando oportunidade. A não ser o Internacional, que começou a ganhar e está lá na cola do São Paulo. Está lá no retrovisor. Olha no retrovisor que ele vai ver o Inter. Agora, o Flamengo vai ter que fazer uns jogos difíceis que vão ter que ser vencidos. O Flamengo, no momento, tem 49 pontos. Tá? E tem 28 jogos. Quer dizer, na nossa conta, faltou 10. Faltou 30 pontos. 30 pontos, que o Flamengo vai ter que ganhar aí 60, 70% para sair fora dessa situação. Por quê? Porque ele deixou de... Perdeu no momento que não era para perder. Agora, se não vai dar para chegar lá na frente, pelo menos vamos garantir libertadores, cara. Libertadores. Porque libertadores que é o sonho de todo mundo. Para ano que vem, não deixar escapar. O que deixou escapar esse ano, essa moleza que está com a Libertadores. Que além das equipes que estão mal, as equipes argentinas, uruguaias, entendeu? O jogo vai ter disputado numa arca, pelo amor de Deus. Na casa do Flamengo. Porra, o Flamengo deixou escapar essa oportunidade. Enquanto a vida há esperança. Eu quero sempre o melhor para o futebol carioca. É, isso aí. Falta chance. Vamos que vamos. Papai, algum palpite para o jogo de logo mais? Olha, vai ser um jogo chatinho, hein? Incomoda, porque o Goiás está com a corda no pescoço. Eu acho que o Flamengo vence, mas vai vencer suado. Porque as últimas atuações que o Flamengo foi feita, principalmente contra o Ceará, não te dá garantia de você cravar. Eu cravei, pimba. Eu acho que o Flamengo vai ter que melhorar alguns setores, vai ter que ter mais equilíbrio, principalmente no seu setor defensivo. Eu acho que o Flamengo não pode perder tantos gols como está perdendo. Mas eu já estive vendo agora, estive vendo de manhã, vai ser um show, hein? Você não sabe por quê. Nem você, nem o Johnny. Me pergunta, qual vai ser o show? Qual vai ser o show? Lindo de morrer. Está todo mundo de cabelo branco. Está todo mundo de cabelinho branco. Aí a mãe vai falar, é moda, já é. Você está aqui por... Pô, cara, está demais, hein? Está todo mundo com cabelo igual o do papai, nevando. Eu estava preocupado com meus cabelos brancos, agora estou até adorando. Porque está moda, virou moda. Então, tem uns três jogadores que estão, três ou quatro jogadores que estão de cabelo branco. Também gostaria de sair nessa foto. É brilhante. Produção. Me coloca junto com ele. Posso dizer quem? Arras, Vitinho e Gabi. Eu vou entrar ali no meio. Já vi tudo. O papai está acordado desde cedo hoje, vendo os noticiários, ouvindo os noticiários. Quando eu vi aquilo, foi coisa linda de morrer, papai. Todo mundo querendo virar o vovô. Vamos lá. Que isso não tenha nenhum tipo de implicação com os jogadores. Que eles cheguem lá e façam uma boa partida. É, papai. Está ruim para o profissional e também para o Sub-17, né? Que jogou pela Copa do Brasil aí. Tomou de 6 a 1 em casa. Não, sabe o que aconteceu? Porque aí o Babalão derrota dentro do Flamengo, que está difícil. Nem o Sub-17 escapou. Pô, meu Deus, tomar de 6? Tomar de 6 não é mole, não. Isso é para cair todo mundo. Até o Cristo virou de costas para o Flamengo. Vamos lá, vamos lá. Papai, obrigada. Amanhã nós estamos de volta. Galera, obrigada. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos no Spotify também. Ativa o sininho, tá? Deixe seu like, seu comentário. Papai, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Adri. Obrigado, Johnny. Johnny. Obrigado pela atenção. Obrigado, galera, que está atenta com a gente. Que os nossos noticiários, naquilo que nós estamos falando. E o papai está on e está sempre on. Espera aí que ele vai lutar o motor dele. On. Obrigado. One, two, three. Two, three. Vem com a gente. Tchau, 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 tchau.